Uma equipe de profissionais em Libras panfletou no Norte Shopping, tudo para chamar a atenção das pessoas de que os surdos têm também direitos. Porque eles frequentam todos os espaços, eles vão ao hospital, eles vão a todos os serviços públicos, e é muito importante ter uma pessoa que saiba a Libras e saiba atendê-los corretamente, como é de direito deles. Há três meses, Leonardo faz aulas de Libras e já se comunica muito bem. Oi, tudo bom com vocês? Meu nome é Leonardo, meu sinal é esse aqui, e eu amo a língua de sinais, e é isso. Ele diz que só queria conversar. E eu via que eles iam nas lojas, iam no comércio, e ninguém sabe falar, ninguém sabe se comunicar com eles, tanto que eles têm que ficar apontando para lá, para cá, e surgiu em mim uma vontade de aprender para eu conseguir entender ele, aprender sobre a cultura do surdo, entender a importância de aprender uma língua, uma cultura diferente. Para a professora, a causa agora ganhou um membro que fará diferença em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Michele Bolsonaro, em seu discurso de posse do presidente, afirmou que se dedicará à causa. Gostaria, de modo muito especial, de dirigir-me à comunidade surda, às pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. O fato da primeira-dama saber a Libras, ela está defendendo a causa, ela está nos ajudando, para que a Libras seja visível e que todos entendam a importância da língua brasileira de sinais. Para o psicólogo Alexandre Martins, é direito do surdo se comunicar. Sem isso, não existe igualdade. Sou cego, estou conversando com vocês, com o público, mas as pessoas surdas, muitas vezes, não têm essa interação, porque não existe Libras em lugar nenhum para ela poder estar se comunicando. Nesse sentido, a gente pode interpretar que o direito não está sendo igual, porque não há comunicação. E sem comunicação, não tem como o ser se expressar.